E uma boa notícia, a cidadinha. Toda semana você poderá acessar o nosso site. A ONG Vez da Voz acredita que tem como é. Olá, eu sou Sara Bentes e aqui ao meu lado está o intérprete Fabiano Campos. Está no ar o Telelibras, em ritmo de Copa. A Copa do Mundo deste ano traz avanços em acessibilidade. Além da áudio descrição nos estádios da África do Sul, que atenderá as pessoas com deficiência visual, os surdos do mundo inteiro são beneficiados com uma novidade. A FIFA transmite em língua de sinais internacional as 64 partidas da Copa de 2010. Os vídeos com língua de sinais são lançados no site oficial da FIFA pouco depois do término de cada partida. É a primeira vez que a FIFA torna acessível às pessoas surdas o maior espetáculo futebolístico do planeta. O presidente da FIFA, Joseph Plater, diz que o futebol é um esporte universal e que deve ser acessível a todos. E que por isso é um prazer poder oferecer esse serviço às pessoas surdas. O serviço atenderá a mais de 70 milhões de pessoas mundo afora. Os vídeos podem ser vistos pelo site www.fifa.com www.fifa.com.br O serviço atenderá a mais de 70 milhões de pessoas no site oficial do planeta.